E aí meu pai ficou um tempo andando pra cá, ajudava ali na Toca da Coruja, também era muito amigo dele, o Marinho Zampierre, o Zampierre, era muito amigo dele, aí o Zampierre falou, ah Joaquim, você vem aqui, você ajuda eu, mas só que o Zampierre, ele dava um dinheiro, dava, dava, um pouquinho mais dava, bebia também, bebia também, bebia também, bem frente da estação ali, saiu uma coisa que era aqueles prédios velhos, não é um hotel, era tudo Zampierre, ali tinha um bar que toca na Coruja, e ela ajudava ele lá, aí foi ajudando ele lá, e depois ajudou um que tem mais pra frente, antes de chegar no terminal, tem um bar ali, como a gente chama, o Clínio, o bar do Clínio, que é um gordão, é um gordão, ele é fotógrafo da policial. Quando ele se machucou, que o carro pegou ali na calçada, Não, a Bela, diz que eu vou chegar aí, 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 ele tava ajudando esse bar do Clínio aí, aí, uma bela tarde, ele tava indo ajudar o bar do Clínio, era umas cinco e pouco mais ou menos, e ele passando na Barão do Rio Branco, tem o bar do Peixe, sabe onde é mais ou menos o bar do Peixe? Ele tava vendo a esquina ali, um carro entrou na presença inicial que é a Barão do Rio Branco, bateu, pegou ele em cima da calçada, Ele pegou ele na perna, e levou ele com gratitude pra dentro da calçada, foi aonde que ele teve que amputar uma perna, A outra, ele colocou uma rota, uma prótese na roda, mas só que aí, pra colocar a perna mecânica, ele tinha que recuperar essa, porque essa é a perna que ficou assim, e aí, só na vida, porque aí, mais um sofrimento pra minha mãe, ter que cuidar, e ele também... Eu trabalhava, trabalhava aí, eu passei pra prefeitura. E você, graças a Deus, nenhum filho, né, com tudo isso na cacela... E a minha filha, maravilhosa, nossa... Ela ajudou tanto, e eu, ajudava a dar banho... Imagina, imagina o seu pai, né... Olha o jeito que ele era... Gostava de andar, de... Eu já tinha o trauma de ter perdido o movimento da mão... Aí você perde a perna... Aí ele aprendeu... E ele aprendeu a escrever com a mão direita... Ah, porque era caimôto! Era caimôto! Tanto é que foi a mãe que ele levou... A professora, minha sogra falou, que a professora, quando ele pegava na mão esquerda a caneta, ela punha na mão direita. Foi aonde que ele, sabe... Escrevesse... Mas, pra correr... E quando ele machucou aqui? Ai... Não é isso... Não, porque aí... A gente perdeu o bom direito... Caia tudo, sabe... Caia tudo... Eu que... Pra botuar, eu... Sapato assim... Precisava comprar pra... De entrar... Porque ele não podia... Eu ia botuar a calça... Tinha aquele botão, né... E eu que botuava depois... Então, é por isso que eu tô falando... 78 anos, tá com dor em tudo... Porque também, né... O que ela não passou, né... É...